Fala aí, pessoal inscrito ou transeuntes no canal Religião Gamer, meu nome é William e hoje a gente vai falar dele, que é indispensável nos nossos eletrônicos, nossos games, nossas TVs e afins, e vamos lá, normalmente quem tem essa vibe aí de ter alguns eletrônicos em casa, principalmente a gente do ramo gamer, é muito difícil ter uma tomada para cada item, é muito difícil, tem gente que consegue, tem gente que se adequa a isso e tem gente que não tem, aqueles que não tem, tem uns camaradas assim, umas extensões e etc, que também não está muito certo, essa que é uma extensão comum, com três tomadas, e o indicado, né, às vezes você vê gente falando que é um estabilizador, né, um filtro de linha, um no-break, etc, né. Eu fui, fiz uma pseudo pesquisa, né, qual que é o melhor para os nossos eletrônicos, para os nossos games, para as nossas TVs, qual que é o mais indicado, né. O menos indicado de todos é o estabilizador, por N motivos, né. Por exemplo, a maioria dos nossos produtos, dos nossos aparelhos, né, eles, eles já têm aí dentro de si alguma coisa que vai estabilizar a energia, né, porque a energia nossa que vem na rua é uma energia alternada, né. Ora, ela é sempre poucos volts, nunca é sempre 10 certinho, nem 127, né, ela tem umas oscilações, e os nossos eletrônicos estão preparados para essa oscilação, né, mas o que ele não está preparado é para algo bem estabilizado, né, que não tem essas alterações, então o estabilizador acaba sendo não recomendado, tá. Outra coisa, filtro de linhas com fusíveis, né, às vezes, esses filtros de linhas têm lá seus fusíveis, só que quando vem uma sobrecarga muito forte, alguma coisa do tipo, às vezes ele deixa passar alguma coisa, né, e essa coisa pode ser muito relevante, vindo mesmo com alguma coisa confusível lá, alguma extensão confusível, a danificar o aparelho, né, mesmo às vezes tendo disjuntores em casa, às vezes passa alguma coisa, né, então o ADCADO é um no-break, no-break é bacana, né, só que é bem mais caro, né, um no-break aí, ou filtro de linha, só que procure pegar um filtro de linha com DPS, tá, vamos abrir esse bicho aqui, opa, uou, que isso jovem, olha, faquinha aqui, então vamos lá, esse é o cara que eu peguei, né, na comunidade gamer, né, eu estava conversando com alguns amigos, e esse filtro de linha da iClump, pode ser de outra marca, mas eu peguei da iClump porque estava mais barato, e nem sempre, e o mais barato não é o mais frágil, tá, ele é uma boa marca, vem com 3 anos de garantia, paguei 50 pau, estava mais barato para quem pegou na Back Friday, é, ele vem com esse DPS, né, que é um sistema mais aprimorado de disjuntores, o DPS significa, é dispositivo de proteção contra surtos, e é muito mais sensível, né, ele vai proteger bacana o aparelho, né, e é isso, né, é isso, é melhor do que os disjuntores, né, ou esses que nem eu mostrei, que nem tem, ah, nenhum tipo de proteção, né, então vai ser muito mais bacana você ter um desse aqui, pra, ah, proteger seus aparelhos, tá, foge de estabilizador, tem um aqui, cadê, tá até, é, não sei se vocês lembram desse bicho, né, ou usam ainda, né, tá, esse aqui já não é recomendado, também tem fusíveis nele, né, mas muitos técnicos de, de informática, né, eu já vi, é, não recomendando o estabilizador, tá, pra quem tiver curiosidade do porquê, assim, bem técnico, né, tem muitos vídeos aqui no YouTube de canais conhecidos, né, falando do porquê não utilizar o estabilizador, e eu recomendo que vocês procurem, se tiver curiosidade, se vocês ainda usam esse bicho aí, aqui em casa eu aposentei esse cara aqui, então vamos lá, sem delongas, deixa eu ver como que é esse bicho aqui, vou abrir por aqui, será que essa faca aqui, ela é cortante? Esse, esse foi legal, hein, e a faquinha bonita, né, ó, aí é, é, deixa eu ver, é isso aí, aqui, sem delongas, tá, tá, puxa aqui, sem navegar essa caixa, que tem algumas instruções aqui, depois eu quero ler, tá aqui, ó, esse é o Die Clamper com BPS, tem aqui um, um seletor, né, com off e reset, é pra deixar na posição reset, que aí entra em funcionamento o sistema de proteção BPS, tá, é um material robusto, mas é plástico também, é um acrílico, creio eu, né, tem uns, uns espaços aqui, creio eu, que é pra fixar, né, deixar fixado, se você quiser, na parede, e é isso, o cabo também é um cabo robusto, é padrão 3 pinos, né, padrão ridículo, que eu odeio esse padrão 3 pinos, e é isso, tá aí, é um metro e meio de cabo, tá, e é isso aí, tá aí o filtro de linha, i Clamper 5, é isso? Exatamente, i Clamper Energia 5, tá, se você estiver procurando aí, é isso, vai servir pra deixar aí os seus aparelhos um pouquinho mais seguros, tá, logicamente, é tendo em casa disjuntores também, né, mais modernos, né, simens, etc, e também ajuda, né, mais mexer nessa parte elétrica, né, dá um, dá um up nela, demanda dinheiro, demanda um técnico, né, então, às vezes, você, comprando esse camarada de 50 reais aí, já dá um, já dá uma forcinha aí pra você, tá certo? Canal Religião Gamer, dúvidas, perguntas, sugestões, o campo de comentários tá aí, tá, e eu peço pra dar aquele like e se inscrever no canal, se você quiser. Fui, grande abraço. Tá aí, filtro de linha, i Clamper 5. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti